Mais um vídeo aqui de A2Trip começando e na verdade a gente teve muita sorte de pegar o novo carro mais rápido aqui do A2Trip. Assista o vídeo até o final pra você conferir tudo e conferir esse novo carro que ele tá demais. Eu espero que vocês gostem do vídeo e se for novo aí no canal, convido a vocês se inscrever e ativar o sininho pra fazer parte da família. E deixar aquele seu likezão também. Bom galera, estamos aqui de novo na A2Trip e dessa vez eu já garanto pra vocês que eu vou gastar Robux. Vou gastar Robux mesmo, tá? Assim, eu até vou comprar esse passe, tá galera, que custa 800 Robux aqui. E eu quero ver como é que funciona, ó. Se eu comprar os Skips, custa 900 Robux, é isso? E aí eu já chego no último carro, que é o Phantom Car. Só que eu não quero ele agora, eu vou comprar ele, tá? Eu já garanto pra vocês. Só que eu quero tentar algumas vezes aqui pra pegar o helicóptero, né? Não sei se a gente vai conseguir, galera, mas irei tentar aqui, tá? Vou gastar alguns Robux. Já começamos aqui gastando 400 Robux. Vou até anotando pra ver quantos Robux que a gente vai gastar, né? E quantos só pra conseguir alguma coisa. Ó, beleza. Veio o Spin aqui. Inclusive, já queria falar pra vocês que se vocês gostam de vídeo de The Strip, deixa muito likezão. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que eu tô postando vídeos diários pra vocês aqui. Então, conto muito com o apoio de vocês também. Eu queria muito conseguir, galera, esse Apex Racer. Ia ser bem interessante a gente conseguir ele, né? Não sei se eu vou tá conseguindo aqui, mas ia ser bem legal. Só moeda. Galera, tá vindo nada, mano. Nada de bom pra gente. Será que aparece aqui no chat também? Opa, Opecheche! Vem Opecheche! Galera, é agora que a gente tem chance de vir o helicóptero. É agora que a gente tem chance. Você ganhou o Opecheche, beleza. Agora, eis a questão. O que será que vai vir, pessoal? Por favor, velho. Apex Racer! Galera! Veio o carro de 20% de chance. Mano, veio o carro de 20% de chance. Galera, vamos tá equipando ele aqui na garagem e vamos ver como que é esse carro, né? Meu amigo, a gente conseguiu o Apex Racer. Olha como ele é bonito. E tem várias cores pra gente colocar nesse Apex Racer, né? Olha só esse neonzão, cara. Que bonito esse neon. Será que eu coloco ele neon, pessoal? O neon eu achei muito bonito. Porque, basicamente, a gente consegue essas cores aqui, né? Então, se a gente gastar 10, por exemplo... Vamos gastar mais 10 spins, vai? Vamos ver se a gente pega essas cores brabas, né? Vamos dar 10 spins aqui. Nossa, cadê? Oxi, galera. Eu fechei o negócio. Mas tá girando aqui ainda. Beleza. Veio essa Metal Rarp. Nossa, gente. Esse carro aqui de 0,3% de chance é doideira, né? Se a gente conseguisse ele... Eu não consegui nem aquele outro. Imagina esse de 0,3%. É muito mais difícil conseguir esse carro do que o helicóptero, pra vocês terem uma ideia. Na verdade, não, né? Porque o helicóptero, a gente tem que conseguir a caixinha e depois ainda ter a chance de 1% de conseguir. Então, o helicóptero também é muito, muito difícil mesmo, pessoal. Mas, vamos ver aqui. Eu tô ganhando algumas coisas. Eu queria muito conseguir esse Toxic Neon Rarp, né? Que é o nome assim. E é 5% de chance de conseguir, que já é bem difícil também. Mas, quem sabe, a gente não consiga, né? Ia ser bem legal. Nossa, tá vindo a mesma, essa Metal. Não quero essa Metal. Eu queria pelo menos a Blue Neon ali também, que é muito bacana. Opa! Conseguimos a Toxic Neon, galera. Conseguimos! GG demais, véi. GG. Vamos ver aqui as cores certinho agora? E vamos equipar no nosso carro brabo. Ó, a gente tem essa, essa. O pior que essa é bonitona também. Olha só, galera. As cores novas que a gente tem. Ó, essa daqui ficou muito braba. Vamos lá, família. Vamos lá testar, então, agora esse carro. Será que ele é o mais rápido de todos agora? E vamos ver o carro. Ele já tá ali, galera, nos esperando. O carro bonitão, né? Vamos ver ele montado, na verdade. Já dá pra ter uma ideia que ele é muito bonito. É um carro esportivo top demais, né, pessoal? Olha só. E cadê? Não foi a cor dele, não, véi? Eu tô achando que não foi a cor dele. Por quê? O que aconteceu? Ah, gente. O que aconteceu que não veio a cor dele? Não? Calma aí, né? Vamos reiniciar. Vamos entender aqui o que aconteceu. E, Carrinho, por que você não tava... Oxe, galera. Ele tava equipado com a cor aqui, hein? E eu, hein? O que aconteceu com o nosso carro que ele não tava querendo pegar a cor? Tá bom, né? Vamos ver se agora aparece lá. Tá, galera. Agora eu achei, né? Tem que funcionar. Por favor. Já até reiniciei, Carrão. Por gentileza. Gente, ele não tá querendo pegar a cor. Não sei por quê. Não sei se vai carregar depois. Eu espero que sim, de verdade mesmo. Porque a gente gastou o Robux só pra pegar essa cor maravilhosa, né? Mas vamos ver ele aqui sem cor mesmo, por enquanto. Vamos ver esse carro funcionando, né, pessoal? Talvez quando ele estiver montado e aí eu entro nele, funcione a cor. Pode ser, né? Às vezes só. Tá demorando um pouco mais pra carregar. E, ó, o motor dele e o radiador fica aqui na traseira mesmo. Igual os outros carros esportivos, né? Que fica tudo na traseira. Vem uma gasolina nova pra ele. Então, assim, né? Ele já ganha uma gasolina exclusiva. O que significa que a gente tem dois galãozinhos logo de começo, tá, pessoal? Logo de começo a gente já tem dois galão de gasolina. Que totaliza 18 litros. Mas beleza, ó. Vamos fechar aqui. E vamos nessa, meus amigos. Olha só esse carro, véi. Infelizmente a cor não tá funcionando. Ah, ele tem farol! Nossa, galera. Isso daqui já significa muito pra mim. Ele tem farol. É um carro esportivo com farol, gente. É um carro esportivo com farol. Quem sabe do outro carro que eu usava sabe do que eu tô falando, por que eu tô falando. Que carro brabo, véi. Olha a velocidade. Galera, ele pega velocidade muito rápido, tá? Eu já quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Ele não tá chegando ali nos 240 quilômetros. Mas ele pega velocidade muito. Mas muito rápido, pessoal. Sério. Ele pega velocidade muito rápido. Eu vou até desligar aqui o motor. Vou desligar aqui o motor. Vou mostrar pra vocês. De novo, o quão rápido ele chega do 1 ao 200. Sério. Vai muito rápido, gente. Eu tô testando só a velocidade dele aqui. Eu não tô nem parando nas casas nem nada do tipo. Eu só quero ver realmente a velocidade dele. Inclusive, tá caindo um meteoro, né? Então, a gente não pode ficar parado mesmo. Vamos fazer um speedrunzinho, ó. Farol funcionando bonitinho, gente. Vamos lá. Eu só vou ficar triste se aquela cor tiver bugada. Talvez eu teste com outra cor. Mas, gente. Eu não tô conseguindo mostrar muito ao certo. Porque ele tá demorando muito. Eu vou fazer o seguinte. Vou puxar o freio de mão. Puxei. Pronto. Aí, agora, a gente liga o motor. E bora. Olha só. Presta atenção nisso. Olha só isso. Galera, já estamos em 200 quilômetros por hora. Tá vendo? Aumenta muito rápido. Aumenta muito. Mas muito rápido a velocidade dele. Sério. Que carro irado, gente. Eu amei esse carro. Ele tem um capozinho ali na frente com mais espaço que o meu outro carro, né? Que eu tenho de... Que é muito rápido, né? Esportivo. Só que esse realmente conquistou um espaço no meu coração, galera. Justamente por causa disso aqui também, ó. Farolzinho funcionando bonitinho, velho. Funcionando bonitinho. Tô amando esse carro. Pessoal, eu não sei como é que tá o consumo dele. Mas eu também não quero parar aqui. Porque a gente tá no neblina que cai meteoro, né? Então eu não quero parar, não. Será que a gente consegue, sem parar em lugar nenhum, chegar em quantos metros? É isso que eu vou descobrir aqui. Eu não vou nem ficar, tipo, desligando o motor. Nem nada do tipo, pessoal. Eu vou só, indo aqui de boa. Eu vou desligar o motor, vai. Só pra economizar um pouco. Só que quando chegar nos 250 km por hora ali, eu já vou ligar de novo, tá? Aí eu já ligo de novo. E eu ouso dizer que a gente vai chegar em 5 mil metros sem parar nenhuma vez, pessoal. Vou chegar ali, ó. 207 km por hora de novo. A gente desliga o motor. Desligamos o motor. Com isso, a gente economiza radiador, motor e gasolina, né? Porque eu desliguei aqui, não tô acelerando nem nada do tipo. E a gente continua indo. A gente já tá com 3 mil metros da nossa jornada. Muito, muito rápido, pessoal. Em minutinhos. E, inclusive, vocês viram que ia cair um meteoro em mim, velho? Vamos dar uma acelerada aqui, galera. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. 207 km, beleza? Desliguei aqui o motor de novo. Eu queria muito poder parar, mas essa neblina aqui parece que tá infinito, hein? Não tô entendendo o que tá acontecendo, que essa neblina não para de jeito nenhum. Ah, galera, ó. Eu acho que o meu motor superaqueceu. Se ele não superaqueceu, acabou, tá? A água do radiador aí. Ó, completamos alguma coisa que eu nem sei o que, mas acho que foi uma missão aí. É, de certo foi alguma missão, né? Que a gente completou. E a missão era só chegar em 3.500 metros. Muito tranquilo, né, gente? Ó, o motor não tá dando pra ligar. Vamos ver aqui o que que aconteceu. A gente chegou em 4.000 metros sem fazer absolutamente nada, tá, galera? Vale lembrar aí que eu não parei em lugar nenhum, gente. Não parou literalmente pra fazer nada, pra acesse nada do carro. Só com 9 litros no tanque, coloquei o motor e o radiador e fiquei acelerando sem dó, mano. Não fiz nada direitinho, não. Só fui acelerando mesmo. Vamos dar uma olhada agora o que que aconteceu com o carro. O que que foi que aconteceu? Vamos ver primeiro a gasolina. É, já achamos o problema. Vamos ver aqui o motor como é que tá. O motor tá de boa ainda e o radiador também. Só que a gasolina comeu tudo. Só que assim, pessoal, eu coloquei só 9 litros. Eu podia ter colocado mais, né? Só que eu só tava fazendo o teste do carro mesmo. Muito brabo. Tá mais que aprovado esse carro. A gente ainda pode guardar as coisas aqui, ó. Tem um espacinho legal, galera. Tem um espacinho bacana mesmo. Eu só não entendi porque não pegou a cor e eu vou tentar de novo. Inclusive, a gente já passou dois níveis aqui do passe. Ó, vou pegar aqui essa recompensa. Aí tem uma de abastecer o carro, jogar com um grupo de jogadores e coletar dinheiro, né? Basicamente. Beleza, gente. Da hora, da hora. Ó, no dia 14 a gente consegue esse neon. Nossa, isso aqui é muito bonito, véi. Esse neon aqui é muito brabo. A gente pode desbloquear com Robux, né? Mas eu não vou gastar porque não tem necessidade. É só a gente ficar logando no jogo que a gente vai conseguir de graça, né? Enfim, pessoal. Será que aquela, essa neon em específico, está bugada? Pode ser que aconteceu isso, né? Pode ser que aconteceu isso. Eu não sei. Vou testar uma outra coloração aqui, então. Nossa, porque essa daqui é a mais bonita, pessoal. Por quê, véi? Por que foi me acontecer isso? Eu vou tentar mais uma vez, só por desencargo da consciência, galera. Porque a gente gastou mais Robux só para pegar essa coloração, né? É possível que o carro não vai pegar essa cor. Ó, gente. O carro já está lá. E eu já vou direto nele. Para a gente ver se vai pegar a cor. Se não pegar, eu não vou nem montar ele, não. Eu vou tentar relogar, né? E ver. Gente, realmente não está pegando cor. Não sei por que não está pegando aquela cor. Vamos ver outra. Tentei três vezes já, infelizmente não vai ter como. Vou colocar aqui a cor... Essa daqui, laranjona, galera. Que eu achei muito top também, tá? Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos entrar aqui no carro. Oxê! Não pegou essa cor também, cara. Não está pegando nenhuma cor, galera. Ah, o que está acontecendo? Vamos ver uma cor normal, então, né? Mais uma tentativa de colocar uma cor nesse carro lindo, maravilhoso. Até agora, nenhuma neon que eu testei funcionou. Vamos ver. Ah, a cor normal está funcionando, pessoal. A cor normal está funcionando, pelo menos. Tá, né? Pensei que eu não ia colocar nenhuma cor nesse carro, pessoal. Mas pelo menos uma corzinha normal aqui funciona. E essa é uma cor bonita. Olha só como o carro fica, né? Vamos montar ele bonitinho agora. Colocar o radiador aqui também. Beleza, coloco isso daqui. E dessa vez, eu vou colocar a gasolina não só daqui, mas também de dentro da casa. Já vou até colocar o carro ali um pouco mais perto. Que a gente vai chegar nos 5 mil metros como se não fosse nada. Pelo menos é esse o meu objetivo, né? Agora a gente vai descobrir se vai dar certo. Coloco aqui. E eu tenho que deixar um pouquinho pra gente passar da ponte, né? Que não adianta nada também. Vou deixar 12 litros aqui. Tá ótimo por enquanto. Se a gente precisar de mais um pouco, a gente coloca, né? Colocar aqui assim, ó. Beleza. O carro vai bugar com isso aqui, gente? Acho que não, né? Só tem um galãozinho de gasolina. Nada demais. Vou ir desligando aqui o motor aqui agora. Pra ver se a gente consegue pegar uma distância boa. Aí agora acelera. Bora, bora. Os carros do nada dá um tiquezinho, galera. Não sei o que acontece. Que eu percebi aqui, ó. Vamos ver se vai acontecer enquanto eu tô falando. Aconteceu duas vezes. Não sei se foi algum bugzinho mesmo. O que acontece uma vez ou outra, né? Deixa eu ver, ó. Aqui eu tava acelerando, né? A gente acelera. Deixa 207km aqui. Desliga o motor. Desliga o motor. Beleza. Nossa, olha quanta coisa ali. Dá até um dó não parar, né? Eu sei, galera. Eu sei que não é um dózinho não parar, mas... Eu quero testar o potencial desse carro mesmo, ó. Não vou desligar o motor agora. Vou manter ele ligado aqui. Vamos ver como é que vai ser. Se o motor vai consumir. Se não vai. Ó. Desliguei aqui um pouco que eu fiquei com dó no motor, gente. Fiquei com dó no motor. Eu não sei. Eu tenho... Eu tenho essa mania de economizar, né? Tenho essa mania. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá descendo aqui a quilometragem. Tá descendo. Tá descendo. Aqui eu soltei, galera. Eu soltei, ó. Tô nem acelerando mais. Tô só deixando o carro ir. Vai, carrinho bonito, lindo, maravilhoso. Vamos embora. Arruma uns 5.000. Ó. 4.000 metros, galera. 4.000. Chegamos agora, ó. Bora acelerar aqui um pouquinho. Soltei. Acelerar um pouquinho. Já soltei. Estamos ainda em 4.200. 800 metrinhos. E a gente já chega no nosso primeiro desafio, né, pessoal? Que basicamente é passar da ponte lá, né? Da barquinha que tem. Não é ponte, né? É uma balsa. Ó. Tá começando a ficar escuro. Vamos ligar aqui só pra ver? Ó, galera. Ele ilumina bem até, né? Esse farolzinho é bom mesmo. E meu motor desligou, pessoal. Meu motor literalmente desligou aqui sozinho, né? Então, ó. Vou puxar o freio de mão na hora certa. Ih! Nossa, não foi muito na hora certa, não. E eu não tenho nada de gasolina, será? Calma aí. Deixa eu ver uma coisa, gente. Deixa eu ver uma coisa. Oxe. Calma, carrinho lindo, maravilhoso. Calma, carrinho. Calma, carrinho. Calma, carrinho. Rinho. Vamos botar um pouquinho de gasolina, que eu sei que você precisa. Agora vamos colocar isso aqui. Torcer. Caramba, eu consegui voltar, pessoal. Por favor, velho. Volta. Atolou. Ah, mas deu pra provar que ele chega, né, galera? Eu quis economizar gasolina. Eu nem precisava economizar tudo isso. Porque consome, sei lá, eu acho que uns 3 litros aqui pra gente passar. Nem isso. E pode colocar qualquer líquido, né? Ó, vamos ver se com 2 a gente chega. Só pra testar mesmo, já vou falar pra vocês, né? Eu acho que com 2 litros a gente já chega lá na frente. Com 2 a gente já realmente chega, né? Cadê? Bora, fianda. Oxe. Tá consumindo meu negócio, mas... Ah, prendeu no carro, galera. Não acredito nisso. Prendeu no carro aqui, não tá andando mais. E tchau.